Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui no quarto da Alice, como vocês podem ver, cheio de bichinhos aqui atrás. Estou gravando o quarto dela. E hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês, que é falando um pouquinho mais sobre a minha gravidez, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida a respeito da minha gravidez, que foi uma gravidez que não teve sintomas. Na verdade eu vou explicar pra vocês direito como que aconteceu. Antes de começar a conferir esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no gostei e compartilha com as amigas, com as tentantes, com as mamães pra ficarem atentas, porque às vezes tem gravidez que os sintomas não são percebidos e aí você acaba descobrindo muito tarde, assim como aconteceu comigo. Então, vamos lá conferir o vídeo. Bom, gente, então, eu gravei um vídeo aqui pro meu canal, né? O vídeo que mais tem visualização, ele tem mais de 100 mil visualizações, é o vídeo onde eu falo que a minha gravidez não teve sintomas. Como assim a sua gravidez não teve sintomas? Sim, eu recebo muitos comentários. Como você não sentiu? Como que você não percebeu o seu corpo mudando? Você não sentiu seus seres doloridos? E sua menstruação? Enjoo? Isso e aquilo, gente. São perguntas que vocês fazem muito, muito mesmo. E eu quero esclarecer melhor pra vocês, né? Porque ficou uma coisa meio sem entender. Então, gente, como vocês sabem, eu descobri minha gravidez com 5 meses. Já estava de 5 meses. O que que acontece? A questão da menstruação. Vamos começar a falar sobre a questão da menstruação. Minha menstruação sempre foi muito desregulada. Sempre foi assim, tinha mês que vinha fluxo menor, tinha mês que vinha um fluxo maior. Tinha mês que ela vinha, tinha mês que ela não vinha. E eu sempre na expectativa de estar grávida, né? Só que como ela acontecia isso direto, às vezes ela atrasava, fazia um teste e dava negativo, eu deixei de lado essa história de engravidar e não quis mais me importar com isso. Então foi aí que tudo aconteceu. Eu fiz o meu último teste de gravidez em outubro de 2017. Eu fiz o meu teste e deu negativo. No próximo mês, e minha menstruação, ela tinha atrasado nesse mês. Eu até fui no ginecologista, falei com ela, minha menstruação estava atrasada. Ela pediu esse teste, eu fiz, só que deu negativo. Então o que que ela falou comigo? Você está com a menstruação desregulada por outro problema, você toma anticoncepcional? Se você não toma, você passa a tomar, porque aí vai regular a sua menstruação. Só que eu falei, mas eu não vou tomar anticoncepcional porque eu estou tentando engravidar. E eu não tomei o remédio. Então eu falei com ela, doutora, você poderia me passar uma ultrassom? Para eu estar dando uma olhada para ver se eu estou com cisto no ovário, porque eu já tive cisto no ovário. E eu queria ver se está tudo bem, porque às vezes está acontecendo isso por conta desse problema. E foi aí que ela me passou a ultrassom e aí eu fiz, falei com a médica da ultrassom que eu estava tentando engravidar e tal. Ela falou, olha, se você está tentando engravidar, não é dessa vez, ainda não vem beber por aí. E aí eu falei, eu vou desistir dessa história e vou ficar quietinha. Quando foi? Em novembro, dezembro, foi quando eu engravidei. Novembro, dezembro, foi quando eu engravidei. Só que aí a minha menstruação começou a vir. Ela veio em um mês e veio aquela borrinha, sabe? Aquela borra, meio escura. E veio três dias no sangramento clarinho, aquele sangramento bem clarinho. Isso se chama anidação, tá? O que aconteceu foi anidação. Só que eu, como já havia desencanado, já havia feito um teste um mês antes, eu não deixei, não me importei com isso. Eu falei, ah, não deve ser, coisa da minha cabeça. Não é anidação, é minha menstruação que está desregulada. E aí foi passando os meses. No outro mês, a minha menstruação não veio. E aí eu continuei na minha, sabe? Não tô grávida. No outro mês, no caso, isso aconteceu em dezembro. Essa anidação aconteceu em dezembro. Dezembro. E janeiro ela não veio. Aí, em fevereiro, ela veio. E veio um fluxo um pouquinho maior, sabe? Um fluxo, assim, de cinco dias. Aí veio um dia, veio esses cinco dias, parou. Aí pronto, eu pensei, minha menstruação foi embora. Aí no final desse mesmo mês, veio de novo. E aí no outro mês, no início do mês, ela não veio. E aí no meio do mês, ela veio. E ficou assim, esse sangramento vindo. Era um fluxo de quatro, cinco dias. E sempre saindo aquele sangue vivo, gente. Era sangue vivo. Então, assim, eu continuei levando a minha vida normal. Continuei trabalhando normal. Inclusive, fiz muito esforço, né? Porque eu não imaginava que estava grávida. Talvez seja por isso que eu estava tendo esse sangramento. Porque eu estava fazendo muito esforço. E aí vamos falar dos sintomas, gente. Sintomas. Como elas... O que eu sentia? Eu não sentia nada. Bom, eu comecei a sentir muito sono. Muito, muito sono mesmo. Só que eu já era muito sonolenta. Então, assim, pra mim já era normal, né? Só que o sono era um sono que eu encostava num lugar, assim, e se deixasse eu dormia. No meu trabalho, eu encostava, eu se deixasse eu dormia. Um desânimo muito grande. Uma fome fora do normal. Eu sentia muita fome, muita fome mesmo. Comia toda hora, toda hora e continuava com fome. Não sentia cólica. Não sentia os seus doloridos, tá bom? E... Deixa eu ver mais o que... Enjoo, eu não senti. A única coisa que eu tive um pouco de... Que eu fiquei um pouco, assim, com receio, que eu não consegui usar por um bom tempo, foi a airfryer. Porque a airfryer, quando eu comprei, ela tinha um cheiro de plástico. E esse cheiro me dava vontade de vomitar. Era a única coisa que me deu o enjoo, foi isso. Mas, assim, eu conversando com outras pessoas, falaram que também sentia enjoo dessa panela. Não que sentia enjoo, que também não suportava o cheiro dela. Então, assim, eu achei que era normal. E aí... Basicamente isso que eu senti, sabe? Muita fome, muito sono. E aí, quando começou... Quando foi chegando no quinto mês, que foi quando eu descobri, eu ainda não sabia que estava grávida. Eu comecei com muita vontade no banheiro. Eu ia no banheiro toda hora. Inclusive de madrugada. Eu não tinha esse costume de ir no banheiro de madrugada, mas eu ia muito. Eu ia no banheiro todos os dias de madrugada. Eu estava caindo de sono, mas eu tinha que ir no banheiro. E eu não conseguia dormir de bruxo mais. Eu gostava muito de dormir de barriga pra baixo, né? Era a posição que eu mais amava dormir. Só que eu não conseguia, porque me dava falta de ar. E eu ficava... Gente, que coisa... Eu não consigo dormir de barriga pra baixo. Vou no banheiro toda hora. Mas nem passava pela minha cabeça que poderia ser a grandeza. E aí comecei a perceber que... Aí eu comecei a sentir muito gases. Gases, um gases, um gases que falava... Meu Deus, eu tenho que parar de comer pão, eu tenho que parar de comer massa, eu tenho que parar de comer um monte de coisa, porque meu refluxo tá atacado. Tá me dando muito gases. E aí minha barriga tava bem grandinha assim, sabe? Tava ficando bem redondinha abaixo dela assim, tava bem durinha. E eu comecei a sentir alguns movimentos assim, dentro da minha barriga. Alguma coisinha andando dentro da barriga. E aí eu falei, Nossa, tô com muito gases. E na minha cabeça era gases. Muito gases que eu tava. E aí eu deitada um dia, eu sincero... Gente, por Deus. Eu senti uma mexida assim, movimento dentro da minha barriga tão forte, que eu falei, Meu Deus, isso não é gases. Isso não é gases. E as pessoas assim, na rua, né? Que me conhecia, as amigas perguntavam, Você tá grávida? Você tá com uma carinha de grávida? Você tá com uma barriguinha meio grandinha? Eu falava, Não, gente, eu não tô grávida. E foi aí que aconteceu. Deu fazer o teste. Eu falei, Eu vou fazer um teste pra desencarnar uma vez por todas. Porque essas coisas que eu tô sentindo, todo mundo perguntando se eu tô grávida, eu devo tá grávida, né? Mas eu vou fazer esse teste. Mas eu sei que eu não tô, não. Tipo assim, na minha cabeça, né? Eu não estava. E eu comprei o teste de farmácia, e fiz. E deu positivo. Fiz o de sangue, deu positivo também. E quando eu fiz a ultrassom, a médica falou pra mim, Olha, você está aproximadamente de 21 semanas. Eu falei, Isso quer dizer o quê? 5 meses aproximadamente. Eu falei, Como assim? Aí eu perguntei pra ela, Eu falei, Mas doutora, eu tô menstruando. Aí ela, Como que tá sendo essa menstruação? Eu falei, Tá vindo um sangue, É assim, Um mês ele vem, Outro mês não vem. Tem vez que dura 3 dias, Tem vez que dura 5 dias. Ela falou, Não, isso daí é normal. Pode ser que seu útero tá limpando, né? Tá terminando de limpar, Porque você tá gerando um bebê. Mas o seu bebê tá bem, Tá tudo bem com o bebê, E não tem descolamento de placenta, O líquido tá normal, Tá tudo certo. Aí eu fiquei assim, Eu achei essa explicação dela meio sem, Sabe, Não me convenceu tanto, Que poderia ser, Esse sangramento poderia ser por conta disso. Mas, Falei, Vou aceitar. O que importa é que tá tudo bem com a minha filha, Com minha filha não, Com meu bebê, Porque eu ainda não sabia o sexo. O que importa é que tá tudo bem com meu bebê, Que minha gravidez tá tranquila, E tudo mais. Mas antes de fazer essa ultrassom, Eu fui no pronto-socorro, Na clínica da mulher, Eu fui, Eu fiz o exame de toque, A médica super grossa, Falou comigo, Que, Eu poderia estar tendo, Meu bebê poderia estar sendo gerado fora do útero, Que eu poderia estar tendo descolamento da placenta, Ou que eu poderia nem estar grávida, Mas meu útero tava fechado, Uma médica muito grossa, Que eu pedi uma ultrassom pra ela, Ela falou pra mim, Que não tinha como fazer o ultrassom, Enfim, Foi uma coisa assim, Gente, Quando eu tive minha gravidez, Que esse sangramento ainda tava vindo, Eu fiquei num medo tão grande, De estar perdendo meu bebê, Que eu só pedi a Deus, Pedi a Deus muito pra ele proteger, Eu e ela, Pra não deixar nada de ruim acontecer, Porque aquilo ali era um sonho, Que eu tava vivendo, A realização de um sonho, Então eu queria muito que Deus protegesse nós duas, E Deus, Graças a Deus proteger, Minha filha nasceu saudável, Nasceu linda, Maravilhosa, E eu sou muito grata a Deus por tudo, E assim, gente, Esse foi o meu, Relato da minha gravidez, Que foi assim, Cada gravidez, gente, É de um jeito, Tem gente que fala, Ah, mas impossível a pessoa descobrir uma gravidez com 5 meses, Impossível a pessoa não sentir nada, Claro que é possível, Porque cada um reage de um jeito, É igual a questão do parto, Tem gente que bota tanto medo no outro, Falando que o parto normal, É o pior parto, Que a pessoa sofre, Que a mulher, Nossa, Que é a dor da morte, Gente, Não existe isso, Cada ser humano tem um, Um organismo diferente, A reação é diferente, O corpo é diferente, Então cada pessoa vai sentir de um jeito, Então a minha gravidez foi muito tranquila, Graças a Deus, Foi muito tranquila, Foi exatamente desse jeito que eu tô contando pra vocês, Eu não senti nada, Foi sintomas, Eu tive sintomas, Tive sintomas, Mas eu não percebia, Porque não era aqueles sintomas que me afetava, Pra me deixar de cama, Pra me deixar a baquiada, né, Não era nada disso, Foi sintomas que passaram assim, Naturalmente, Conforme a gestação foi seguindo, Sintomas foram acompanhando, Mas de forma bem, Sabe, Uma coisa que eu não sei explicar, Mas assim, Existe sim gravidez, Mulheres tranquila, Mulheres que não sentem enjoo, Minha mãe mesmo é prova disso, Ela teve três filhos, E não sentiu enjoo nenhuma gravidez, E o parto dela também foi, Os três partos normais, Tudo muito tranquilo, Então é muito relativo, Cada um é de um jeito, Não tem como você falar que é mentira minha, Que eu tô mentindo, Porque não é, Foi o que aconteceu comigo, E muita gente que está ao meu redor, Está de testemunha, Que realmente descobriu minha gravidez com cinco meses, E que eu não sentia nada, Então é isso, gente, Respondendo algumas das perguntas de vocês, Esse vídeo foi mesmo para esclarecer, Um pouco as dúvidas de vocês, Que vocês me perguntam, Recebo muitos directs, Recebo muitos comentários aqui no YouTube, A respeito disso, Então eu vim aqui, Para estar compartilhando com vocês, Tudo isso, A respeito da minha gravidez, Que foi muito tranquila, Que eu não tive esses sintomas, Que me deixaram, Que me abateram, Que foi muito tranquila mesmo, Então eu espero que vocês tenham gostado, E se vocês gostaram, Clica no gostei, Se inscreve no canal, Um beijão a todas, E até o próximo vídeo, Tchau!